O Comando do Penteão de Sipidili cumpre ordem mesmo com o Maestro Comando, onde executa a orientação do governo do Maestro Governo. Hoje é dia 9 da madrugada, 00 horas. Dia 8 é dia 9, 00 horas. Pontualmente, o Comando do Penteão de Sipidili posto de segurança tactical 5, devemos identificar, colocar segurança acera, onde bloquear a dala, estrada bot, estrada protocoleira, onde autoriza qualquer transporte necessário ou seja capturado. O Comando do Penteão de Sipidili e Sipidili e cumprimenta. Embora ele não possa, ele já era, ele já era aplicado. Agora, dia 10, 00 horas, ele já era aplicado no Fatim. E agora, ele já era, ele já era o Fatim do Penteão de Sipidili. . E agora, ele já era aplicado no Fatim. E agora, ele já era aplicado no합. Ele já era aplicado no Fatim do Penteão de Sipidili, para ser aplicado no posto de segurança. . Embora digamos isso é maravilhoso, nós estamos no posto 5. Depois de me dar a identidade, depois de me dar a reacata que tem que ser aumentado, então é o posto táctico 5, onde colocam pessoas aqui.